Ele gosta de dizer, todo mundo gosta de dizer que eu dei em cima dele, mas isso não procede. Rapaz, a gente se conheceu no Clube Recreativo Grangeiro, né? São, eram vésperais, festas que antecediam a Espocrata. E, segundo ela, de longe ela me viu. Ficou aquela troca de olhares, aquela coisa, nem ele vai, nem eu vou. E sinalizou as amigas que tentassem ali fazer um tipo de encontro. Aí eu brincando com minha prima, eu disse, eu vou lá nele, eu vou dar um beijo nele. Ela disse, eu duvido, eu também duvido, me arrumou. Aí eu fui, a gente se conheceu. E dali a gente, acho que deu o primeiro beijo. E aí a gente acabou ficando, mas depois de alguns meses foi que realmente a gente começou a ficar sério e acabou namorando. Esse ano faz 10 anos. Tem história. Quem tomou esse abenço foi ela. Foi ela. Foi. É tanto que o pessoal usa a nossa turma, o pessoal diz, não, quem foi atrás foi você, quem foi foi você. E ela fica... Pô, eu não vou mentir, iniciar de bufonia. Mas depois foi ele. Em outubro desse ano a gente faz 10 anos de relacionamento. Eu acho o Willem uma pessoa muito forte. Ele passou por situações que não são nada fáceis na vida, né? Então eu acho ele uma pessoa muito forte, muito disciplinada, dedicada. E apesar de ele é uma pessoa muito amorosa, muito amorosa. Carinhoso. E esse é o que eu mais gosto nele também. Ela é muito justa. Ela é uma pessoa que, enfim, ela tem N qualidade. Se eu for falar aqui, ela é a minha emocionância do tempo. Mas assim, ela é... Eu já sou... Eu já não tenho pai e mãe. Então assim, ela foi uma pessoa que... Enfim, se eu for falar aqui, acho que eu choro nessa igreja. Mas ela... Ela me apoia sempre em tudo. Acho das piores coisas que eu já passei. Ela sempre esteve comigo ali. Foi um ponto de apoio muito forte. Então assim, eu não tenho nem sombra de dúvida que se não... A pessoa dela, a companheira, ao extremo, qualquer loucura que eu tiver, ela tá junto. Vamos, vamos... Se eu for uma coisa que tá... Que eu possa ser arriscada. Ela disse, rapaz, pensa direitinho. Analisa. Eu vou com você e a gente tá junto. Enfim, ela... Ela é tudo. Então cada pessoa que tá sendo convidada é um presente pra ele e pra gente também. Quando disse que vem, confirmava a participação. Pra gente ter uma alegria. Então tá reunida ali a família, tanto a minha como a dela, num momento como isso assim, é muito emocionante. É muito gratificante. Eu preciso de sua amor Até a morte do mundo. Eu não tenho medo de admitir que você foi meu todo. Eu não tenho medo de dizer que eu seria o futuro Eu não tenho medo de dizer 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 Ai, a gente adora os nossos padrinhos. É animação pura. A gente viu, ó... É quem tá com a gente sempre que tá ali nos momentos felizes, nos momentos tristes, né? E não podiam faltar nesse momento tão especial. A gente troca... Então, assim, esses que eu escolhi São meus verdadeiros amigos meus. Eu não tenho medo de dizer É chegado o grande dia. Eu só quero te dizer que Se eu falar em ti Eu choro Quando a gente está junto é outra coisa Mas enfim, falar das tuas qualidades Da tua pessoa Você sabe Eu falo até pra você Você sabe o quanto você é importante pra mim O quanto edificou A minha vida Então é isso Você é só sinônimo de tudo E me agradece Eu sou completo com você Um beijo bem grande Um beijo bem grande Significa A realização de um sonho Muito meu Mas depois de decorrer eu vi que ele também tinha Muito esse desejo De ter uma festa E não só a festa Mas também o fato de a gente ficar junto O oficializar E de algo muito, muito, muito verdadeiro Amor, hoje o dia chegou Um dia tão esperado Que a gente esperou muito, muito, muito A gente idealizou E finalmente estamos aqui Vamos ficar juntos Para sempre Você não vai fugir mais de mim Nas festas como você fazia antes Agora é pra sempre Te amo E até daqui a pouco Um beijo bem grande Um beijo bem grande Amém. 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 É preciso muito mais. É preciso ouvir e colocar em prática. É preciso falar e colocar em prática. E aí Jesus começa a contar uma história de dois homens. Um que tem juízo e um que não tem juízo. E eu creio que você é o que tem juízo. Não é verdade? Os pais não vão dizer que não é, não é? É verdade. Ora, os dois, cada um construiu uma casa. Um cavou, fez a alicerce, construiu a casa com a alicerce. O outro construiu a casa de qualquer jeito. E aí vieram as tempestades, as chuvas, os ventos. E a casa que estava construída sobre a rocha, que tinha alicerce, permaneceu de pé. E a casa que estava construída na areia, o vento levou. Hoje vocês estão construindo uma casa. E eu digo que é que você tem juízo, porque você está construindo com a rocha verdadeira que é o próprio Jesus Cristo. E diante das tempestades, porque a vida é cheia de tempestades, cheia de situações adversas. Diante de tantas provações, vocês permanecerão de pé. Às vezes depois de uma tempestade, alguma telha voa, alguma parede trinca, vai lá, ajeita, conserta. Isso também é um matrimônio. Através do diálogo, do perdão, da compreensão, do amor. Então não basta só dizer eu te amo. É preciso este momento, para que vocês confirmem um ao outro. Aqui, diante do altar do Senhor, diante da família de vocês e dos amigos. Isto já é uma primeira prova. Basta agora, a partir daqui, vocês colocarem em prática. Sejam felizes. Essa é, talvez, a palavra mais bonita para dizer. Sejam felizes. Respeitem um ao outro. Conversem. Não mandem só mensagem pelo WhatsApp. Conversem mesmo. Partilhem a vida. É bom, por isso que vocês estão assim, lado a lado. Do jeito como Deus criou o homem e a mulher. Quando Deus criou o homem e a mulher, colocou lado a lado. Por isso a mulher tirada da costela do homem. Para que estivesse sempre ao seu lado. Apoiando presente em todos os momentos. Que vocês possam viver esse matrimônio, matrimônio santo. Há situações. A vida, como o próprio evangelho diz, tem tempestades. Mas Deus é maior. Confiem na providência de Deus. Não venham à igreja somente em momentos da vida de vocês. Mas façam da igreja um lugar de oração. O Papa João Paulo II, que tão bem expressou. Família que reza unida, permanece unida. Então façam da vida de vocês também, uma vida de oração. Que Deus dê a graça e a alegria ao coração de vocês. Eu creio que todos que aqui estão, estão com o mesmo desejo. Pedindo a Deus que vocês sejam felizes. E como deis o próprio sacramento, até que a morte os separe. Eu, o William, te recebo, Amanda, como minha esposa. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de nossas vidas. Eu, Amanda, te recebo, Willem, como meu esposo. Te prometo ser fiel. Amar-te e respeitar-te. Na alegria e na tristeza. Na saúde e na doença. Todos os dias de nossas vidas. Deus, confirme este compromisso que manifestaste perante a igreja. E derrame sobre vós as suas bênçãos. Ninguém separe o que Deus uniu. Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu... Amanda, recebe esta aliança Em sinal de meu amor Em sinal de meu amor E de minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Willem Recebe esta aliança Em sinal de meu amor Da minha fidelidade Da minha fidelidade Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Eu já escuto os teus sinais Na bruma leve das paixões que vem de dentro Tu vem chegando pra brincar no meu quintal No teu cavalo, peito, no cabelo ao vento E o sol coarando nossas roupas no varal A voz do anjo sussurrou no meu ouvido Eu não duvido Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Eu posso deixar de dar o beijo da sua esposa Posso? Eu te anuncio nos sinos das catedrais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais Tu vens Tu vens Eu já escuto os teus sinais A CIDADE NO BRASIL 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 E aí, 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 não está You make me, make me, make me wanna try And now I'm back to see you dance One more time Dance, dance for me, dance for me, dance for me I've never seen anybody do the things you do before They say, move on me, move on me, move on me And when you're done, I'll make you do it all I need I said, oh my God, I see you walking by Take my hands, my teeth, and look me in my eyes Just like a movie, I've been dancing my whole life But you just beg to see me dance just one more night So I Boom I wanna make you do it all of me I wanna make you do it all of me I wanna make you do it all of me I, 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 I'm gonna do it all of me Tchau. Se inscreva no canal.